Na formatura de novos sargentos da Marinha, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar a venda de subsidiárias de estatais sem o aval do Congresso é um avanço. Lado a lado, os novos sargentos da Marinha do Brasil. A cerimônia de formatura no Centro de Instrução Almirante Alexandrino contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. 2.545 sargentos foram aprovados no curso de capacitação. Esse é o maior contingente da história da corporação. O aluno que ficou em primeiro lugar recebeu um diploma do presidente Jair Bolsonaro. Os formandos vão trabalhar em diversas bases da Marinha em todo o território nacional. Entre as novas funções estão o auxílio aos brasileiros, que vivem nas regiões mais remotas e a proteção do mar e dos rios do Brasil. Depois do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a criação de uma moeda única na América do Sul. Ele disse que o governo está aberto para debater o projeto e receber sugestões. Tudo para fortalecer a economia brasileira. O presidente também elogiou a decisão do Supremo, que facilitou o programa de privatizações do governo. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que está em comum acordo, vamos assim dizer, na mesma sintonia do governo federal. Nós queremos menos estados, queremos o estado mais leve. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que agindo dessa maneira, de certa forma, desamarrou a questão das privatizações. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que é um lugar que o governo federal está aberto para